Item 27, processo 48.500, 26.83.2012.77. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Companhia Energética Integrada Limitada em face da Resolução Autorizativa 3.624 de 2012, que anuiu a transferência de controle societário direto da empresa AES Minas PCH Limitada, detida pela AES TTSA para recorrente. Diretor relata o doutor André Pepitone. A Resolução Autorizativa 3.624 de 2012, anuiu a transferência do controle societário da empresa AES Minas PCH Limitada, detida pela AES TTSA para a SEI Energética Integrada Limitada. Essa resolução condicionou a efetividade da transferência, a apresentação pela SEI, que era a empresa que estava adquirindo os ativos, de garantia válida de fiel cumprimento relativo às pequenas centrais hidrelétricas SPCH Costa e Bebedouro, de 5% do investimento, o qual equivale a R$ 4.000,00 o kW instalado. Ou seja, isso mesmo, R$ 4.000,00 o megawatt. Tendo como referência a potência do projeto básico aprovado, nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa 343, de 9 de dezembro de 2008. A SEI interpôs pedido de reconsideração contra a resolução, alegando o descabimento da exigência de aporte de garantia de fiel cumprimento para o caso, já que a incidência do percentual de cálculo da garantia depende da potência aprovada no projeto básico, os quais ainda não tiveram análise concluída pela SGH. A necessidade de aprovação de novo cronograma e a exigência de garantia de fiel cumprimento somente após a aprovação dos projetos básicos, em respeito, respectivamente, aos princípios da proporcionalidade e da eventualidade. Diante disso, solicitou a suspensão da exigência contida no artigo 3º da Resolução 3.624, de 2012, e a suspensão da exigência de aporte de garantia de fiel cumprimento, enquanto não aprovados os projetos básicos da PCH. Por meio do despacho 3.374, o diretor-geral Danel resolveu não conceder o efeito suspensivo solicitado pela SEI, por não se encontrar presente os requisitos da fumaça do bom direito ensejador da suspensividade, assim fundamentou o diretor-geral. A Procuradoria-Geral Danel, por meio do parecer 13, de 10 de janeiro de 2013, manifestou-se pelo não provimento do pedido de reconsideração interposto pela SEI. A SEI, em 14 de março de 2013, protocolou correspondência na qual reforçou os argumentos e o pleito apresentado em seu pedido de reconsideração. E, já em 14 de março, após uma reunião promovida com a empresa, alternativamente, ela solicitou o aporte à garantia de registro nos termos da resolução 343, de 2008. É o relatório. Procuradoria. Esse aqui é um caso interessante, eu acho que a diretoria precisa se debruçar quanto a ele, porque não identificamos nenhuma situação em que isso já tenha ocorrido anteriormente. Aparentemente, a gente tem mesmo aqui um vazio normativo, mas que demanda aqui uma integração por parte dessa diretoria. Nós temos aqui um agente que, nos termos da regra anterior, ele já tinha a resolução autorizativa, ele já tem o ato de outorga, mas o projeto básico dele ainda está em exame. Na nossa nova norma, na 343, eu tenho um rito em que o agente pede o registro e aporta a garantia de registro após a aprovação do seu projeto básico, ele aporta a garantia de fiel cumprimento, segue o processo e ele recebe ao final o ato de outorga. Então, na nossa regra atual, ninguém tem ato de outorga sem antes ter aportado garantia de fiel cumprimento. E a nossa norma que trata de transferência de controle, ela diz que a transferência de controle é o momento de se exigir para quem ainda não tem a garantia de fiel cumprimento. O que que alega o agente? Olha, eu não posso aportar a garantia de fiel cumprimento porque eu não tenho ainda projeto básico, então eu não preciso aportar garantia alguma. Se eu for transportar o momento que eu estou para a regra atual, eu estou em um momento anterior à aprovação de projeto básico, portanto eu não tenho que aportar garantia. Mas, por outro lado, se eu também transporto o momento que ele está atual, que é já detendo a outorga para a regra atual, ninguém que tenha outorga não tem garantia de fiel cumprimento. Então, na verdade, a gente não tem uma decisão aqui já pronta. O que que eu percebo aqui da preocupação do agente, até do que ele colocou na reunião? Um dos pontos para a execução de garantia de fiel cumprimento é não aprovação de... na verdade, descumprimento de cronograma. E ele não tem cronograma ainda justamente porque ele não tem projeto básico aprovado. Eu entendo que isso não necessariamente é impeditivo para a aporte de garantia de fiel cumprimento, desde que a gente tenha, naturalmente, a percepção de que a gente não pode executar a garantia de fiel cumprimento por descumprimento de cronograma, enquanto ele não tiver cronograma. Então, supor que a ANEL faria uma execução imediata de garantia de fiel cumprimento é supor a má-fé da administração, entendo a preocupação dele, mas acho que ela não é necessariamente pertinente. E a outra é de que ele, para fazer o aporte de garantia, ele precisa da potência aprovada no projeto básico. E ele só tem a potência do estudo de inventário, do registro. Também entendo que isso não necessariamente é o impeditivo para a execução da garantia... Para o aporte de garantia de fiel cumprimento, ele pode fazer, considerando a potência conhecida atualmente, se eventualmente, na aprovação do projeto básico, tiver uma alteração de potência, ou ele complementa, ou ele tem um levantamento de excesso de garantia. A outra preocupação também é se o projeto básico dele não for aprovado, porque a licença ambiental não foi emitida por entender que ele é inviável do ponto de vista ambiental. Bom, mas isso já é causa de devolução da garantia de fiel cumprimento. Então, também, não necessariamente esse argumento é no sentido de não se fazer o aporte da garantia. De fato, não tem solução. A procuradoria entende que é necessário que seja feito um aporte de garantia. E, na falta de alguma solução melhor, aplica-se a resolução de transferência do controle, que existe não uma garantia qualquer, mas a garantia de fiel cumprimento. Mas entendo que outras soluções também são cabíveis aqui. Recepciona o recurso administrativo, esse que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Argumentou a SEI que a disposição do artigo 8º da resolução 343 de 2008, relativa à aposta de garantia de fiel cumprimento, somente podia ser exigível aos empreendimentos que já obtiveram a aprovação pela ANEL do seu projeto básico. E, de fato, é isso. É o que diz a resolução. Então, a aposta da garantia de fiel cumprimento se dá até 30 dias após a aprovação do seu projeto básico. Em sua análise, a Procuradoria-Geral opinou que a garantia de fiel cumprimento deve ser exigida, considerando-se que a recorrente já dispõe das outorgas para a elaboração do empreendimento, nos termos do capto do artigo 8º da resolução, que estabelece que a apresentação da garantia de fiel cumprimento é requisito para a obtenção da outorga de autorização. E a figura de agente detentor de outorga de autorização, sem ter apresentado a garantia de fiel cumprimento, não encontra respaldo na resolução 343 de 2008. Ocorre que a ANEL autorizou a AS Minas PCH a explorar respectivamente a PCH Bebedouro, com potência instalada de 16 MW, e a PCH Costa, com potência instalada de 19 MW, ainda sobre o rito da antiga resolução normativa 395 de 1998, e então do despacho 173 de 1999. De acordo com os procedimentos então vigentes, os projetos básicos dessas PCHs só foram analisados pela área técnica responsável, e obtiveram a recomendação de aprovação. Só não foram aprovados porque os empreendimentos ainda não detinham licenciamentos ambientais. No que diz respeito ao aporte da garantia de fiel cumprimento para os empreendimentos com outorga emitida antes da resolução 343, a resolução 484 de 2012, que estabelece os procedimentos a serem adotados pelos agentes para a obtenção de anuência e transferência de controle societário, definiu no artigo 25 que, no caso de transferência de controle societário de autorizada para a geração de energia elétrica para o aproveitamento do potencial hidráulico, delegada antes da vigência da resolução 343 e pendente da entrada em operação comercial da última unidade geradora do empreendimento, a anuência e a implementação da operação fica condicionada à constituição no prazo estabelecido no artigo 22 pelo pretenso controlador ou pela autorizada de garantia de fiel cumprimento. Senhores diretores, essa resolução, quando ela foi concebida, ela almejava atingir um espectro que não é o que está sendo tratado aqui. Seriam aqueles empreendimentos que já tinham outorga, já tinham condições de estar em plantação e que estavam com obras atrasadas. Aí se promover a transferência, exigia-se a garantia para que o empreendedor demonstrasse, o adquirente do empreendimento demonstrasse um firme interesse em executar a obra. Só que aqui a gente caiu numa seara de um empreendimento que se beneficiou de um rito que buscava dar celeridade às outorgas, que foi o despacho 173 de 1999, e nesse caso foi concedida a outorga, só que o projeto aqui não está aprovado. A usina não tem projeto básico aprovado. Sobre o tema, a Resolução 343 de 2008 estabelece que o aporte da garantia de fiel cumprimento se faz necessário após a aprovação do projeto básico. Para aqueles empreendimentos que não têm projeto básico ainda aprovado, prevê a norma que o agente apresente o comprovante de aporte da garantia de registro. Segundo o paráfio 3º, art. 7º dessa Resolução da 343, a garantia de registro deve vigorar por no mínimo 24 meses a partir da data de solicitação de registro, devendo ser renovada tantas vezes quantas forem necessárias, de modo que permaneça válida até que atenda as condições para eventual devolução, quando couber, ou a sua troca pela nova garantia, a garantia de fiel cumprimento. De acordo com o inciso 5º, parágrafo 5º do art. 7º dessa Resolução, a garantia de registro deve ser devolvida, dentre outras razões, 10 dias após o aporte da garantia de fiel cumprimento. Assim, diante desse contexto, entende-se que, em vez de se exigir a garantia de fiel cumprimento para a transferência dessas autorizações, o agente deve aportar garantia de registro, que aí fica condizente com a 343, que é o que a norma fala. Quem não tem projeto básico aprovado, tem garantia de registro aportada. Uma vez aprovado o projeto básico, você tem a garantia de fiel cumprimento. Então, fica aderente ao art. 7º da 343, visto que os projetos básicos das PCHs só poderão ser aprovados de forma definitiva após a emissão das respectivas licenças ambientais prévias e a verificação da compatibilidade dessa com o respectivo projeto. Decisão semelhante foi tomada no processo 48500-5647-2001, disto 12, na qual a diretoria da ANEL decidiu dispensar temporariamente o consórcio GESAI da obrigação de renovar a garantia de fiel cumprimento ao contrato de uso do bem público 22, devendo a renovação da referida garantia ser apresentada no prazo de 30 dias contados da emissão da licença ambiental prévia relativa à usina hidrelétrica de Santos Isabel. Isso devido, claro, guardar das proporções, mas ali se tinha um cenário onde havia ainda uma demora exacerbada no órgão ambiental para licenciar a usina. Assim, após a aprovação dos projetos básicos, o agente deverá protocolar na ANEL, aí segue o rito da 343, em até 30 dias, os comprovantes e apostas da garantia de fiel cumprimento e os novos cronogramas de plantação das usinas nos termos definidos na 343 de 2008. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.26.83.2012.77, voto por Conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SEI em face à resolução autorizativa 3.624, que anuiu a transferência do controle societário da empresa S. Minas-PCH para numérito dali parcial provimento, determinar o agente, em até 30 dias da publicação dessa decisão, o aposta da garantia de registro para os projetos básicos da PCH Berbedouro e Costa nos termos estabelecidos no artigo 7º da 343, determinar a SEI protocolar na ANEL em até 30 dias após a aprovação dos projetos básicos da PCH Berbedouro e Costa. Isso aqui é o rito da 343 que eu estou replicando aqui. Os comprovantes de aporte da garantia de fiel cumprimento, e eu acho que fica faltando um comando aqui, que é alterar a redação do artigo 3º da resolução autorizativa 3.624, que passa a vigorar com o seguinte texto, que onde se lê lá a garantia de fiel cumprimento, leia-se a garantia de registro. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Achei razoável a solução. Até ontem comentei que eu já tive um caso desse, que era um recurso contra uma exigência nossa de transferência. Eu não me lembro agora o que era, mas sei que eram várias PCHs, muito parecido com esse, e que também, diz que usinas que já tem autógrafo, eu lembro que era uma autógrafo de 2004, mas que não tem ainda o projeto básico aprovado. É daqueles casos lá do Mato Grosso, cheio de problema, tem CPI, etc, etc. Eu sei que o novo pedido, esse empreendedor me pediu uma reunião aqui, está saindo junto a SCG, para que ele tenha o cronograma dele prorrogado, no mesmo prazo está durando essa demora para aprovar o projeto básico, não por culpa dele ou da SGH, do órgão de meio ambiente de Mato Grosso, lá tem uma CPI. Mas eu acho essa saída talvez mais adequada, eu acho que a gente pode aplicar para outros casos. Eu também acho que, como disse o doutor Ricardo Brandão, na verdade é uma questão que ficou aí num limbo, uma situação, e eu acho que essa alternativa, quer dizer, realmente, agora olhando para a situação concreta, parece ser inapropriada a questão da garantia de fiel cumprimento, dado o estágio que tem o projeto, não a aprovação do projeto. Também ficar sem garantia, eu acho que não é uma medida adequada. Então, eu acho que aqui, concilia de maneira interessante essas duas preocupações. Então, portanto, acho que é um caminhamento interessante, que pode ser realmente usado como parâmetro para os outros casos que têm uma situação similar. Bem, votação. Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. O programa que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEI Energética Integrada Limitada, em face da Resolução Autorizativa 3.624 de 2012, que anulou a transferência do controle societário da empresa S. Minas PCH Limitada, para, no mérito da liparcial provimento, determinar ao agente que, em até 30 dias da publicação dessa decisão, o aporte da garantia de registro para o projeto básico da PCH Bebedouro e Costa, nos termos estabelecidos no artigo 7 da Resolução 343, também determinar a ceia protocolar na ANEL em até 30 dias após a aprovação dos projetos básicos das mesmas PCHs, comprovante de aporte das garantias de fiel cumprimento e os novos programas de implantação das usinas, os termos definidos na Resolução 343, e ainda retificar o dispositivo da resolução para substituir a garantia de fiel cumprimento pela garantia de projeto lá. Próximo item. 3 ... ... Obrigado.